A alegria é perceptível na Ana Luísa. Linda, né? E esse sorriso doce meigo sempre esteve aí, mesmo quando ela recebeu o diagnóstico de retinoblastoma. E é quando a Ana Luísa ficou dodói? A Ana Luísa ficou triste? Hoje? Tá muito alegre? Como é? Conta pra tia. Alegre. O retinoblastoma é um tipo de câncer que acomete crianças de 0 a 5 anos. É uma doença ocular muito grave que pode levar a criança a perder o olho e, se o tumor evoluir, existe risco de morte. Aqui no Ceará, o Hospital Infantil Albert Sabin é referência no tratamento e diagnóstico da doença. O exame para investigar o retinoblastoma é, de certa forma, simples. A criança faz um procedimento para analisar o fundo do olho. Se a criança for muito pequena, é necessário fazer a sedação e levá-la ao centro cirúrgico. Mas esse é um procedimento considerado simples e rápido também. Sempre, sempre vale a orientação de que, quanto mais cedo é feito o diagnóstico, mais chances a criança tem de ser curada. Se ele é diagnosticado precoce, ele tem 90% de cura. Então, é uma doença que, se a gente consegue curar, sim. É uma equipe multidisciplinar envolvida nisso, oncologista pediátrico, geneticista, oftalmologista, psicólogo, todo mundo envolvido nisso. É importante que os pais incluam na rotina o exame de fundo do olho. E isso deve ser feito antes da criança completar um ano de idade. E sempre estar atento aos sinais. Foi em um simples reflexo que a mãe da Ana Luísa percebeu que algo não estava normal. Simples reflexo da luz, eu fiz com que eu notasse algo diferente no olhinho direito. E aí, eu já, logo em seguida, já procurei o hospital. Foi um momento muito desesperador, muito angustiante, mas Deus me deu força e, graças a Deus, estamos aqui. Por se tratar de uma doença silenciosa, que muitas vezes não apresenta sintomas aparentes, informações são fundamentais. Orientar e conscientizar a população quanto a esse problema é urgente. Por isso, a campanha de Olho nos Olhinhos, encabeçada pelo jornalista Tiago Leifert, está acontecendo em várias cidades do Brasil, inclusive em Fortaleza.